...pra cá, entendeu? Ah, então hoje vai ser muito foda. Acabei de perder 10 contatos agora, que eu entrei no Tinder também, né? Tinder funciona mesmo? Cara, eu tô conversando com os caras. Mas você já... Eu marquei duas vezes. Um beijo, André. André. Um beijo, André. Mais tarde é nóis. Você se compõe com a Carol, viu? Carol, qualquer coisa que acontece em São Paulo, pode ligar. Não, esse não é o de São Paulo, esse é o do Rio. Um beijo, André, do Rio. Tamo junto, meu amigo. Tamo em casa, do Rio tamo em casa. Em Rio não sei nada. Enfim. Mas, sabe por quê? Eu já marquei duas... Duas minas eu encontrei no Tinder. Funciona. Falei, caralho, funciona realmente. Eu fiquei com medo. Mas como que é no Tinder? Agora eu tenho uma curiosidade. Vai chegar... E cá, tipo assim... Mano, é um encontro, mano. Você só marca um encontro, é algo incerto. Porque eu imagino, pô, no Tinder... No mínimo eu vou dar um beijo nessa mulher. Ou, tipo, pode ser que chega lá e não role, né? Também. Tudo depende, né? O clima, a... Eu ainda não marquei com ninguém. Calma aí. Ela tá vendo ali a situação. Eu ainda não marquei com ninguém. Eu tenho que escolher. Mostra aí. Olha quantas curtidas. Caralho, mas você não tá de palhaçada. Ó. Ah, tem uns caras gostosinhos aqui. Não, olha quantas curtidas. Caralho, mil e... E tá, porra. Você não tá de... Não tá de... Não tá de palhaçada. Não tá de palhaçada. Mas hoje, então... O bagulho vai ser louco. Pernou? 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 Então, encontro... Ah, mas esse não é do Tinder, entendeu? Do Tinder eu ainda não marquei com ninguém. Mas o Tinder, você vai pro jantar e no meio do jantar você vê se rola. Eu tenho medo. Não, eu não vou pra jantar, gente. É. Ah, qual que é a sua brisa? Eu sou antissocial, não vou pra jantar ou pra barzinho. Você não curte? Você vai direto pro... Pernoitada. Pernoitada. Eu amei, eu amei o que ela falou. Pernoitada. Eu não tenho paciência pra jantar. Jantar o caralho. Já sai de casa alimentada. Vamos, o que interessa. Entendi. Você é mais objetiva. Essas que são as melhores, né? Não quer ouvir baboseira. Aquela mentira, né? Porque no jantar fica os dois mentindo um pro outro. Quem que é o mais mentiroso? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas é bom ouvir as mentiras também. Contar mentira. Eu não gosto de mentira, não. Sério? Eu fui criada na verdade. Não, mas contar as mentiras tipo assim... Tipo o quê? Pô. Eu falo a verdade, mano. Tô apaixonadão. Pá. Nossa. Aí a menina sabe o que é mentira? Aí ela vem mente por cima. Só que aí o homem, eu no caso acredito. Por exemplo, com a Rafa e ela, mentira pra caralho, né? Que ela contava pra mim. E eu, nossa. Adorando, eu. É mentira, mas eu tô adorando, não para. Mulher da minha vida. E virou, né? Olha aí, ó. Mentira. É muito difícil eu me estressar. É isso, eu sou libriano, muito calma, muito zen. Diplomata. Diplomata. Mano, calma aí. Amém. Amém.